Ô Serbasi, quando você me fala de tudo isso, primeiro que eu não queria acabar esse episódio nunca mais, eu quero ficar conversando com você, a Giovana tá falando sobre isso. Vamos falar por 10 horas. Pode falar mais um pouquinho. Primeiro que, quando você me fala tudo isso, para pessoas desorganizadas, passa a sensação, eu tô te dizendo porque eu luto contra a desorganização, eu sou muito intuitivo. Então, como eu consigo realizar tarefas num curto prazo por meio da intuição e eu tenho resultados exponenciais, o contrário também é verdadeiro. Então, a desorganização, você teve uma perda enorme por conta de uma falta de organização sua. Então, aquilo que é a minha virtude acaba sendo também, de certa forma, o meu defeito. Então, quando você me fala de tudo isso, eu acho maravilhoso, eu acho incrível, mas me passa a sensação de ser muito complexo de ser adotado. Imagino que algumas pessoas têm esse ponto de vista. É muito complexo, você precisa ser extremamente organizado para mudar o seu estilo de vida em períodos de transição em que é necessário esse, pelo menos, um nível mínimo de organização. Bom, eu não quero mudar o Ivan Moré. Eu não quero mudar um artista, um cara que tenha um cérebro da dança, um cara que tenha um cérebro do esporte. Essas pessoas têm maneiras diferentes de focar. E se eu quiser ensinar todo mundo a ser organizado, eu vou estar destruindo a capacidade criativa do mundo. Perfeito. Então, a primeira reflexão é que você é uma pessoa normal e tem qualidades. E defeitos, como todo mundo. Como todo mundo. Ser extremamente planejado é sofrível para quem vive num ambiente caótico, como é a sociedade brasileira. Então, o planejamento no Brasil é mais difícil que em outros países do mundo. Então, não. Você não deve se tornar uma pessoa regradinha, com planilhas, organizada. Eu preciso te ajudar a encontrar a solução. Eu, durante muito tempo, transmiti meu conhecimento através de livros, palestras, cursos online. O diferencial do meu curso online, que não existe mais, não perguntem onde se inscrever. O diferencial do curso é que, além das aulas gravadas que tinha, tinha um fórum em cada aula em que os alunos tentavam colocar em prática o conteúdo na sua vida, se não conseguissem, tiravam dúvida comigo. Professor, não estou conseguindo esse negócio de mudar a custo fixo. Eu sei que talvez tenha que vender minha casa, mas eu tenho medo. É o único patrimônio que eu tenho. Me ajuda, me orienta e essa orientação fazia funcionar. Só que isso me consumia demais. Perfeito. Imagine que uma turma de mil alunos, durante três meses ali, eram 200, 300 perguntas por dia, interações. Eu decidi justamente abandonar o curso por causa disso. E aí entra a tecnologia que está me ajudando agora. O novo projeto que eu tenho na vida. Posso falar o nome da empresa? Eu me tornei sócio de uma empresa de serviços de saúde financeira chamada Super Rico. A ideia da Super Rico é a gente oferecer planejamento financeiro de maneira acessível, até gratuita, porque o primeiro plano de saúde básico que as pessoas podem ter é gratuito. Você entra no site, você baixa o aplicativo, já tem todo o controle financeiro, ferramentas ali à disposição. Eu saio do protagonismo, eu saio da linha de frente do atendimento que eu tinha para meus alunos e agora eu estou formando planejadores que através da ferramenta vão conversar com os usuários e tirar as dúvidas, esclarecer, organizar. Então nós estamos falando de geração de emprego e renda. Eu estou formando, com curso, planejadores e eu espero ter milhares de planejadores trabalhando na plataforma. Ou seja, você está dando escala no seu conhecimento. Dando escala no conhecimento. Então o que uma pessoa fazia, eu espero que uma, duas, três mil pessoas façam. Mas pensa no seguinte, uma lógica é, imagine que, vamos fazer um paralelo com a saúde. Eu pego o meu telefone e a qualquer momento eu posso abrir o aplicativo e saber como é que está meu colesterol, triglicérides, glicemia. Vim de uma festa e quero saber se minha glicemia subiu. Se subiu, eu sei qual foi o hábito que fez subir. De repente tem o médico a palma da mão, quero perguntar para o médico o que eu faço, se eu tenho que reagir, se eu espero fazer um exame. Enfim, a plataforma Super Rico é um serviço que a gente vai oferecer de controle financeiro que a pessoa, a cada pagamento que fizer, vai ter uma confirmação, está dentro da verba ou um alerta, com esse pagamento você saiu do que estava previsto. Sua curva de vitalidade financeira está descolando do que era ideal para o planejamento. Se a pessoa quiser, ela vai acionar o planejador. Então ela aperta um botão, marca uma hora com ele e tira dúvidas para reorganizar. Vamos supor que a pessoa não queira acionar o planejador. O planejador designado para X clientes, 100, 200 clientes, ele vai ter um mapa de todos os clientes e vai ver quais clientes estão dentro do previsto. O que é previsto? Consumindo e investindo o suficiente para realizar os planos que o próprio cliente propôs. Eu quero independência financeira no futuro, eu quero viajar uma vez por ano, eu quero ter uma festa de 50 anos de casamento, eu quero reformar apartamento. Então tem planos e tem regras serem seguidas para esses planos acontecerem. Eu vou dizer a cada pagamento feito no cartão se o cliente está dentro ou fora. O planejador percebendo que os erros estão se acumulando e o cliente não está reagindo, ele vai poder acionar o cliente e falar, olha, quero marcar um papo com você, tenho como melhorar isso aqui. A tendência é que a gente consiga oferecer às instituições financeiras um histórico de clientes que atuam preventivamente contra inadimplência. Então imagine que hoje você vai buscar um financiamento imobiliário e ele custa um certo preço. Se eu garantir para o banco que você não será um problema, que terá um planejador se encarregando de você manter o cumprimento da obrigação, o juro cai. Você tem que ter um juro mais barato. Não é uma questão de negociação, é uma questão matemática. Então isso deve impactar preços do mercado financeiro. Quando a gente inveja, poxa, nos Estados Unidos as pessoas financiam um carro pagando 4% ao ano, uma casa 3,5% ao ano, a gente vai trabalhar para isso acontecer no Brasil. Estamos inventando a roda? Não, nós estamos trazendo para o Brasil uma ferramenta que já existe lá fora há 20 anos, simplesmente tropicalizamos. E o mesmo serviço que é muito comum lá, a gente está trazendo para cá. Vou para uma posição mais de bastidores, treinando planejadores, mas a minha metodologia continua sendo trabalhada. Agora de forma gratuita para a grande massa, a maioria das pessoas. E quem tiver interesse de marcar uma consulta, pagar a hora, estamos falando de hora de R$150, R$300, é o preço de uma consulta médica. O planejador pode reavaliar toda a vida financeira da pessoa e encaminhá-la para um equilíbrio e cuidar para que esse equilíbrio se mantenha.